Seguimos aqui com a quinta parte da entrevista com Carlos Pegolo, do Museu das Palhetas. Quais os meios pelos quais você consegue as palhetas? Presente, doação, trocas? Os meios que eu consigo obter palheta são aqueles meios mais comuns para qualquer colecionador de qualquer artigo, né? Eu tento entrar em contato com as bandas, geralmente desaconselho a quem quiser fazer isso, mandar e-mail. Porque artistas assim que já chegam num certo nível grande, é difícil, viu? O pessoal ficar lendo e-mail de fã e responder. Eles têm uma assessoria, que pode ser até um parente, alguém que faça isso por eles, não é verdade? Então eu tento entrar em contato com bandas, via carta mesmo. Eu tento obter palhetas nos shows, consigo muitas palhetas trocando com outros colecionadores, quando correm de outra uma repetida. E também muitas por doação. Tenho conseguido muitas palhetas de pessoas que vão aos shows, por exemplo, consegue pegar uma palheta. E num primeiro momento, a pessoa guarda aquilo como se fosse um tesouro, mas fica numa gaveta. E assim fica até que a pessoa bate o olho e fala, pô, vou acabar perdendo isso aqui. Então muitas vezes eu recebo um e-mail, um WhatsApp assim, pô, Carlão, tem uma palheta aqui que eu peguei no show lá, te interessa? Pô, interessa, a pessoa manda, é muito legal. Tenho conseguido também com conhecidos que trabalham com bandas, em produção, em shows, também tenho conseguido algumas palhetas por esse meio. Mas assim, doações, trocas, é mais fácil da gente conseguir. Você compra palhetas para coleção? Seja em lojas musicais, peças de outros colecionadores ou em sites como Mercado Livre? Quanto à compra de palhetas, é uma coisa que, inclusive, eu gostaria de comentar. Foi uma, como todas as perguntas até agora, extremamente bem colocadas e bem pensadas, essa é mais uma delas. Dificilmente eu compro palhetas. Em lojas musicais, por exemplo, eu nunca vi palheta para vender, a não ser aquelas que eu citei naquela pergunta anterior. Palhetas vendidas como souvenir, feitas como um item da banda. Mesma coisa que você comprar uma latinha de palhetas do Metallica numa loja de música, é você comprar um pet para se costurar na roupa, é você comprar um adesivo da banda, é a mesma coisa. Mas palheta oficial de turnê à venda em loja, por exemplo, eu nunca comprei. Então loja, nunca nem vi para vender. E essas, como eu falei, que são vendidas como souvenir, tem muita gente que as coleciona, elas são lindas, são muito bonitas e não é o foco da minha coleção. Às vezes eu recebo um e-mail, um WhatsApp de alguém querendo vender uma palheta que pegou no show, mas tem muita gente sem noção que acha que uma palheta vale uma fortuna. E o pior é que tem gente que paga. Por outro lado, às vezes aparece alguém como oferta coerente e que possa interessar. Daí a gente pode até conversar. Vou até contar uma historinha para vocês. Há uns dois anos atrás, até um pouco antes, não foi nessa última turnê do Iron Maiden, foi na turnê anterior, e chegou um rapaz para mim, entrou em contato via e-mail, ele falou assim, cara, conseguiu uma palheta do Maiden do show lá, tal, te interessa para a coleção? Falei, claro, interessa para a coleção. Então, sabe como é que é, né? A palheta do Adrian Smith, e eu estou pensando em pedir uns dois pau na palheta. Falei para o cara, amigo, deixa eu te falar uma coisinha. Eu devo ter umas 10 aqui do Iron Maiden para trocar, e se você me pagar 20 mil nelas, eu não preciso pagar essa, você só me paga 18 mil. Você topa? Ah, não, não, assim não. Falei, porra, velho. Então tem assim uma coisa muito sem noção, sabe? Muito sem noção. A ideia não é essa. O importante, e que eu gostaria que todos entendessem, é que colecionar algo, além de uma grande curtição, é a montagem de um acervo histórico. E o meu conselho é, se alguém está pensando em colecionar palhetas, ou qualquer outro objeto, principalmente pensando em lucro, e não na curtição, não no prazer, não nas amizades que você vai fazer, eu juro para vocês que vale muito mais a pena fazer um curso, estudar um pouco e aplicar na bolsa. A probabilidade de vocês terem lucro é muito maior, ok? Então, muito raramente eu compro palhetas, a não ser que a pessoa lá queira um certo valor, que eu acho que é muito coerente e tudo bem. Mas fora isso, sem chance. Você já ganhou palhetas diretamente dos músicos? Ah, muitas vezes, viu? Muitas vezes e principalmente em shows de bandas nacionais. O que acontece é o seguinte, muitas vezes eu vou em shows nacionais e os músicos nem tem ainda palheta personalizada. Aí que eu tenho aquela minha manha de sempre com as minhas palhetinhas, canetinha, o pessoal me autografa. Mas muitas vezes eles têm sim palhetas personalizadas muito legais. Quando a gente consegue conversar com o músico, a gente pede lá a palheta e o pessoal fica todo contente, autografa, oferecem outras palhetas para o acervo do museu. Já me aconteceu muitas vezes, por exemplo, aconteceu uma coisa muito bacana com os irmãos Esquevano, que estão aí muito, muito bem com a banda Cash. É uma banda que eu aconselho quem não conhece, ouça, porque é uma banda maravilhosa, rolando o Castelo Júnior na bateria, é uma banda maravilhosa, conversando com o Marcelo Esquevano, pô, você me autografa a palheta, tal. Eu falo, não, peraí, peraí que também eu vou te arrumar umas outras da outra banda que eu toco. É uma coisa muito bacana. Então eu ganho muitas palhetas diretamente dos músicos, sim. É uma coisa bem legal, uma coisa bem bacana. E é muito bacana mesmo, porque além disso, também nasce uma amizade, nasce um elo. É muito legal. Você já se arrependeu de alguma troca, ou de ter se desfeito de alguma palheta que, posteriormente, você nunca mais conseguiu recuperar? Quanto a me arrepender por trocar ou me ter desfeito de uma palheta, nunca ocorreu. Realmente nunca ocorreu. Porque eu realmente só coloco para troca palhetas que eu tenha repetido. Nossa, são incontáveis os e-mails, os whatsapps que eu já recebi, nesse sentido. Pô, Carlos, eu tô vendo aí que você tem uma palheta. Cara, eu queria muito essa palheta. Tem como você me vender? Tem como você trocar? Se eu só tiver aquela no museu, eu não vou trocar. Não vou trocar. Independente que a pessoa me ofereça grana, me ofereça outra coisa. A não ser que me ofereça outra palheta que eu quero muito, que eu queria muito. Mas assim, até hoje nunca aconteceu. Então eu não me desfaço de uma palheta para troca, sendo que eu não tenha repetida. Outra forma de que eu poderia me desfazer de uma palheta é vender. Isso jamais eu faria. Nem que eu tivesse ganho de um músico 30 palhetas iguais. 29 eu iria colocar para troca. E jamais eu iria vender. E isso tem um motivo. Imagina você que tá me ouvindo, é um músico, você é um guitarrista e tem sua palheta personalizada. Aí você ouvindo essa entrevista, entra em contato comigo e fala Pô, Carlão, eu gostaria de te mandar uma palheta minha, da minha banda. Pô, que legal, cara. Vai ser um grande prazer receber sua palheta, catalogar, divulgar ela no Insta, ajudar a divulgar a banda. Que legal. Aí você, na maior boa vontade, maior amizade, você me manda a palheta da sua banda. E eis que, dali a um mês, você vê uma sessão de vendas e aparece tua palheta vendendo. Como você se sentiria? Péssimo, né? Então vocês podem ver que no site do Museu das Palhetas tem várias sessões, mas venda de forma alguma. E eu deixo bem claro ali no site, principalmente na sessão de trocas, que não existe venda de palhetas. Não se vende palhetas do acervo e o acervo não tem característica comercial. O Museu das Palhetas é um site, é um trabalho com finalidade puramente de guardar história, de se tornar uma bela coleção e jamais ela vai ser vendida. Um dia, que eu não puder mais tocar isso, todo esse acervo vai ser doado para alguma entidade séria de estudos e pesquisa. Dos artistas e bandas que estão na ativa, há alguma palheta que você não tem, que você considere como seu grande objetivo obtê-la? Olha, se a gente for imaginar artistas e bandas que estão na ativa, palhetas que eu não tenho, nossa, milhares e milhares e milhares. E como eu falei para vocês, todas as bandas grandes hoje em dia, médias, pequenas e até garotos que estão em escola de música, mandam fazer palheta personalizada. E as bandas fazem por turnê, por álbum lançado. Eu gosto de rock. Dentro dessas bandas, peguem todos os baixistas e guitarristas que elas já tiveram, multipliquem pelo número da banda, multipliquem pelo número de turnês e veem quantas palhetas eu teria de cada banda. Chegaria talvez a centenas de milhares. Então, eu vou responder essa pergunta falando o seguinte, em vez de falar se há alguma palheta que eu não tenho e que eu considero um objetivo que eu gostaria de ter, a minha resposta é simples. Eu gostaria de ter todas as que eu não tenho. E olha, são milhares e milhares e milhares e milhares de palhetas.